Fala galera, muito bom ter vocês aqui em mais um quadro opinião no Coluna do Flá fazendo aquele convite sempre tradicional no início dos vídeos para dar o like no vídeo ativar o sininho, ter todas as notificações do Coluna do Flá e também virar membro do Clube Coluna do Flá para poder concorrer a vários prêmios ao longo do ano. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser um pouco polêmico, mas que vira e mexe a parede nas redes sociais. Quem deve ser o goleiro titular do Flamengo? Diego Alves ou César? E no vídeo de hoje eu vou explicar os motivos, porque eu acho que o César deve ser o goleiro titular nessa temporada. Se a gente pegar os números do Diego Alves, a gente vai ver aí na tela, são números relativamente bons. Em 2017, média de 1,04 gols por jogo, mas foi um ano complicado, porque o Flamengo via com muitos problemas de goleiro. O Diego Alves chegou como salvação da pátria, não estava bem no Valencia, tomou muitos gols no Valencia naquela época, eu até escrevi uma coluna na época para o Coluna do Flá falando sobre isso. Tentou chegar como salvador da pátria, não conseguiu para piorar, ainda machuca na reta final contra o Júnior Barlanquilha e não participa da final da Copa Sul-Americana. Em 2018, ele faz uma temporada boa, quase bate o recorde histórico do Cantarelli de ficar 630 minutos sem sofrer gols, ele ficou 618 minutos, mas no final do ano acaba tendo aquela treta com o Dorival Júnior e ele fica afastado do final da temporada. Esse ano vem fazendo uma temporada conturbada. São 30 gols sofridos e 32 jogos, o que dá uma média de 0,94 gols por jogo. Foram 6 defesas difíceis em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, segundo as estatísticas, até a décima rodada do Campeonato. Então, assim, é um jogador que não tem atuado tão bem. Apesar de ter sido decisivo contra o Emelec na classificação da Libertadores, tem tido falhas sucessivas, não só contra o Bahia, falhou muito ao longo da temporada. Sempre vira e mexe, tem algum gol do Diego Alves que a gente consegue falar, assim, falhou, não falhou e vem todas aquelas análises. Então, sim, o momento dele não é bom. Ele é um líder do elenco, ele é um jogador extremamente experiente, com rodagem, que tem cancha, que consegue encarar a pressão. Mas dentro de campo ele não está bem. E no estilo de jogo do JJ, que o goleiro precisa atuar com os pés, precisa estar ligado, precisa ser líbero e tudo mais, ele não está conseguindo fazer bem esse papel, falhando em alguns momentos também nessa nova função que o goleiro tem que fazer. Então, o conjunto da obra dele não é tão bom. E até mesmo nas estatísticas de pênaltis, até março, no jogo contra a LDU, que é o último dado que tem consolidado, ele teve 9 pênaltis contrários. Pegou 4. O César, até o jogo da Taça Rio com o Vasco, que ele foi decisivo na decisão por pênaltis, de 8 pênaltis batidos, ele defendeu 5. A média do César era melhor do que a do Diego Alves. E o César, sempre que precisou, ele entrou muito bem. Seja em 2017, que ele era carta fora do bala, baralho do Flamengo. Seja em 2018, na época da treta do Dorival Júnior, ele teve 18 jogos, 14 gols sofridos, uma média parecida com a do Diego Alves, mas ele ficou 11 jogos sem sofrer gols. Na proporção, mais do que o Diego Alves. E nesse ano também, quando entrou, ele foi bem. Então, é um jogador que ele é identificado com a torcida, porque ele é roubo-negro. Sempre que entra, ele entra muito bem, faz grandes partidas, traz segurança para o Flamengo. Então, talvez até para preservar o Diego Alves, para ele acabar entrando em rota de atrito com a torcida, por conta dessa sequência de jogos ruins, talvez seria interessante colocar o César, para ele poder também mostrar, saber se ele está preparado para assumir a titularidade do Flamengo. Enquanto isso, nos treinamentos, vai treinando também o Diego Alves para essa nova função. O fato que a gente tem é, o Diego Alves não está no melhor da sua fase. E a gente não pode ter atletas que jogam, que sejam titulares absolutos, que não estejam jogando o melhor que podem. principalmente, tendo alguém no banco de reservas que já se provou capaz de fazer aquela função. Por isso, hoje, eu coloco o César como titular do Flamengo, até porque uma outra estatística para terminar, em termos de defesas por jogo, o César tem 4,3 por partida no Campeonato Brasileiro, só tomando com base no Campeonato Brasileiro, enquanto o Diego Alves tem 3,3 defesas por jogo. E o César sofreu menos gol por jogo que o Diego Alves. E aí, o que você acha? César ou Diego Alves? Deixa a sua opinião com a sua justificativa aqui no vídeo e também nas outras redes sociais. Vamos debater mais sobre essa questão. Tá certo? Lembrando, deixem o like, ativem o sininho, virem membros e sigam sempre Coluna do Flamengo, que sempre tem conteúdo novo para você. Tá certo? Saudações, sou o Bruno Negros, um forte abraço e até a próxima!